Desde que estávamos na escola, sabemos sobre o espaço, que se voarmos da superfície da terra por muito tempo, chegaremos a esse lugar escuro e bonito, que naves espaciais voam para lá e pessoas já voaram para lá mais de uma vez. Mas e se nada disso for verdade? E se nos enganaram o tempo todo e ninguém nunca esteve no espaço? Em primeiro lugar, quero dizer que o que vou falar para vocês são apenas teorias e suposições. Não estou afirmando nada 100%, mas apenas compartilhando algumas informações interessantes com vocês. Tenho certeza que muita gente vai gostar. Muitos teóricos acreditam que ninguém jamais esteve no espaço, porque ele simplesmente não existe. Essa teoria tende a estar intimamente entrelaçada com a teoria da terra plana. Eles acreditam que a terra é na verdade um disco plano de 40 mil quilômetros de diâmetro, com o polo norte em seu centro. Para deixar mais claro, na visão deles, o topo dessa terra parece algo como o emblema das Nações Unidas. Aliás, de acordo com a teoria da conspiração, a ONU fez especificamente esse emblema para mostrar secretamente ao mundo inteiro como a terra realmente se parece. A Antártida nessa teoria não existe. Ou melhor, não existe na forma que conhecemos. De acordo com essa teoria, a Antártida é um cinturão de gelo alto ao longo da borda do disco, que é cuidadosamente guardado para que ninguém possa olhar para a borda da terra. A própria terra nessa teoria é coberta por uma enorme cúpula. Isso é feito para que as pessoas que especulam sobre a ausência de espaço não possam verificar nada por si mesmas. Então a verdade sempre permanecerá um mistério. A gravidade, segundo os teóricos, não existe. E a aceleração da cada livre é explicada pelo fato de que o disco plano está se movendo infinitamente para cima. Os teóricos acreditam que a ausência de espaço é conhecida por todas as elites do mundo, incluindo os governantes e sua comitiva, os banqueiros e outras pessoas mais ricas do mundo. Os pilotos também estão envolvidos na conspiração, pois conhecem a localização real dos continentes do planeta. Outras pessoas e organizações também estão envolvidas nessa conspiração. Como por exemplo a NASA. Sabemos que a NASA é a principal agência espacial do mundo. A NASA existe há muito tempo. Foi fundada em 1958 e desde então tem sido capaz de realizar muitas missões e operações em grande escala. Ou tudo isso está errado. As pessoas que estão convencidas de que o espaço não existe estão igualmente convencidas de que a NASA é uma farsa. É claro que tal agência existe, mas na opinião deles não está envolvida na exploração espacial, mas na criação de fraudes relacionadas ao espaço. E existe apenas para distribuir extravagâncias orçamentárias entre os funcionários. Além disso, de acordo com os teóricos, é a NASA que cria todas as fotografias espaciais. Segundo a teoria, os funcionários da NASA conspiram para desenhar todos os corpos cósmicos, o céu estrelado e até fotos da Terra, do espaço. A teoria é que as incríveis fotos espaciais nada mais são do que Photoshop, ou fotos editadas em outros programas. Quanto aos foguetes e naves espaciais que são lançados ao espaço, os gráficos podem ser misturados com a realidade. Os teóricos acreditam que a filmagem da espaçonave entrando em órbita é uma edição. E se essas imagens não forem mostradas ao público, não há necessidade de edição. Na opinião deles, nenhum foguete sai da Terra. Porque depois de algum tempo após o lançamento, um foguete explode em algum lugar da atmosfera. E a forma como esse foguete é mostrado já no espaço é novamente uma edição. Vamos supor que esse seja o caso. Vamos supor que os foguetes realmente não saiam da Terra e que os funcionários da NASA estejam usando o Photoshop e tentando fornecer aos habitantes ingênuos da Terra novas fotos do nosso planeta e muito mais. Quer dizer, todo mundo sabe sobre essa incrível estação espacial. Ela fica pendurada em nossa órbita, gira em torno da Terra e sempre tem astronautas lá, fazendo pesquisas. Acontece que alguém esteve no espaço e ainda está lá. Não? Os proponentes da teoria de que não há espaço estão certos de que isso não é verdade. Na opinião deles, todos os astronautas da ISS, como todos os astronautas, são atores que apenas criam a ilusão de que o espaço existe. Eles acreditam que todos os relatórios e outros vídeos da ISS são filmados na Terra. Muito provavelmente uma tela verde é usada para esse fim. Os atores são filmados em seu fundo fingindo ser astronautas e depois os interiores da ISS são finalizados no computador, para parecer que foi filmado no espaço. Isso é indicado por fatos como inconsistências periódicas na montagem, cordas borradas nas quais os atores se penduram, imitando falta de peso, imobilidade completa de objetos no fundo e assim por diante. Há outra opção para enganar o público. Filmar a mesma coisa, mas em condições de real ausência de gravidade, a bordo de um avião. É assim que o Ilushin IL-76 funciona, por exemplo. O avião recruta uma tripulação de turistas. Voa horizontalmente, depois ganha altitude ao longo da trajetória de uma parábola, e ao atingir o ponto superior da parábola, as forças gravitacionais e inerciais são equalizadas e ocorre a ausência de peso. Os teóricos acreditam que não apenas os turistas, mas também atores que regularmente fazem filmagens encenadas são permitidos a bordo do avião. Quanto à caminhada espacial, os teóricos acreditam que essa filmagem também é encenada, e é filmada em uma piscina na Terra, o mesmo local onde os astronautas treinam supostamente para a caminhada espacial real. Em geral, a versão com a ISS inexistente é muito interessante, mas ainda assim pode ser refutada. Em primeiro lugar, a ISS é visível da Terra. A estação fica a apenas 400 quilômetros da Terra, por isso pode ser facilmente vista com binóculos. Em segundo lugar, oficialmente a ISS é um projeto que envolve 14 países. Desde então, a ISS foi visitada por várias centenas de pessoas de diferentes países e até indústrias. É difícil acreditar que a NASA conseguiu subornar, intimidar ou enganar tanta gente. Terceiro, as conversas dos astronautas da estação via rádio foram repetidamente captadas por operadores de rádio amadores. Finalmente, em quarto lugar, a ausência de peso artificial criada em aviões de mergulho dura apenas algumas dezenas de segundos, o que claramente não é suficiente para criar vídeos longos encenados. E além disso, os aviões têm menos espaço que a ISS. Apesar dessa evidência, que ainda confirma a presença da ISS no espaço, os teóricos são inflexíveis. Eles estão convencidos de que estamos sendo enganados de qualquer forma. E o engano mais importante relacionado ao espaço, na opinião deles, aconteceu em 1969. Como você deve lembrar, esse foi o ano em que ocorreu o primeiro pouso de humanos na Lua. A espaçonave Apolo 11 os levou para lá. Foi um dos maiores eventos da história da humanidade. No entanto, muitas pessoas estão convencidas de que não houve pouso na Lua. Alguns acreditam que isso ocorre porque não existe espaço, enquanto outros apontam que o pouso foi falsificado por outros motivos. É uma das mais famosas teorias da conspiração. Qual é a essência dessa teoria? Acredita-se que todo o processo foi feito em estúdios. De acordo com uma versão, o processo foi dirigido pelo próprio Stanley Kubrick, um famoso diretor, autor de muitos filmes icônicos. Os teóricos acreditam que sua obra-prima foi a filmagem magistral do Pouso na Lua. Muitos céticos acreditam que o diretor cometeu vários erros, e agora qualquer um pode expor seu engano. Eles apontam que na filmagem da Lua, os objetos estão nas sombras, por exemplo, o que significa que em algum lugar dos bastidores, os dispositivos de iluminação estão escondidos. Afinal, no espaço real deveria ter sido diferente. O Sol é a única fonte de luz possível nas fotos da superfície lunar, então tudo nas sombras deveria estar completamente preto. Eles também observam que não havia uma única estrela no céu na filmagem. Em nenhuma das fotos ou vídeos do pouso da tripulação, não vemos estrelas, embora na ausência de uma atmosfera elas devam brilhar ainda mais do que na Terra. Os teóricos estão confiantes de que isso indica que as filmagens foram feitas em estúdio. Note também que a bandeira americana colocada na Lua tremulou como se estivesse ao vento, o que não poderia ocorrer no espaço, porque não há ar no vácuo. Além disso, os teóricos acreditam que o módulo lunar deve ter deixado uma cratera de impacto no solo, solto durante o pouso, mas a foto não mostra nenhuma cratera sob a espaçonave. Mas isso não é tudo o que tem a ver com a Lua. Algumas pessoas não estão apenas convencidas de que os americanos nunca estiveram lá, mas também de que a própria Lua nem existe, porque também não há espaço. A pergunta que fica é, o que vemos no céu todas as noites? Afinal, para ver a Lua não é preciso nenhum aparelho. Basta olhar para o céu e ver se o satélite natural existe. Os teóricos têm uma explicação. Eles acreditam que não há Lua. Há apenas uma projeção plana ou holograma que faz parecer a presença da Lua. E essa projeção, na opinião deles, é bastante primitiva. E o engano pode ser exposto se você quiser. Então existem vários vídeos na internet que mostram algumas ondas e listras correndo sob a Lua. Aproximadamente a mesma coisa funciona com outras superfícies holográficas que são criadas por computador ou projeção. Além disso, os defensores da Lua como um holograma acreditam que não é por acaso que a Lua está sempre voltada apenas para nós. Na opinião deles, os criadores simplesmente não tiveram tempo de projetar uma projeção 3D de alta qualidade. O mesmo vale para outros objetos observáveis no céu, como por exemplo as estrelas. Os defensores da teoria da ausência de espaço acreditam que o céu estrelado é tanto um holograma quanto a Lua. Se a Terra gira em torno de seu eixo o tempo todo, e até mesmo em torno do Sol, por que vemos as mesmas estrelas acima de nossas cabeças em noites estreladas? Afinal, a Terra se volta para elas de lados diferentes, além de girar em torno do Sol, e as estrelas ficam como se estivessem no mesmo lugar. Isso não parece absurdo? Os teóricos fazem essa pergunta e parece-lhes que é estranho. Eles explicam tal estranheza pelo fato de as estrelas no céu serem uma projeção holográfica estacionária. Não só não há estrelas e a Lua, assim como também não há planetas. Os teóricos acreditam que os planetas do Sistema Solar são uma farsa comum. O planeta mais discutido em nosso sistema é Marte. A primeira expedição está em pleno andamento e está planejada para colonizar Marte em décadas. Afinal, os rovers exploram o planeta há anos e enviam regularmente imagens de volta à Terra. A maioria das pessoas pensa assim, mas não os proponentes da teoria da ausência de espaço. Na opinião deles, as fotos supostamente de Marte são na verdade tiradas na Terra, na ilha Devon, no Canadá. De fato, se olharmos para essa ilha e sua paisagem e topografia, dificilmente podemos distingui-la de Marte. Mas esse não é o único lugar para fotografias. E por fim, o principal objeto do Sistema Solar. O Sol. Os defensores da teoria do não espaço acreditam que o Sol também não existe. Mais precisamente, de acordo com sua versão, o que chamamos de Sol são várias grandes luminárias fixadas em algum lugar de uma cúpula. São essas luzes superpoderosas que aquecem e iluminam a Terra. O fato de existirem tantos pode ser indicado por fenômenos incomuns. Como, por exemplo, um parelho, quando vemos vários sóis no céu. Além disso, os defensores dessa teoria acreditam que na cultura pop há muitas referências ao fato de que o nosso Sol não é real, e que, de fato, a Terra é iluminada por lanternas. Como, por exemplo, o icônico filme O Show de Truman, O Show da Vida, que tem uma cena em que uma lanterna cai do céu ao lado do personagem de Jim Carrey. Os teóricos têm certeza de que essa não é apenas uma cena comum no filme, mas uma dica para a estrutura real do mundo. Isso é tudo, pessoal. Você acredita que o espaço não existe? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima. Tchau, tchau.